Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é Natal, então, primeiro de tudo, eu quero, das Djamalas, um Feliz Natal pra todo mundo, tá? Que esse final de ano aqui seja especial, né, pra geral, né, que o dia de hoje, né, em específico, aqui o Natal, né, seja especial pra cada um de vocês, que vocês possam aproveitar com a família, com os amigos, enfim, né, com quem que vocês gostam. Então, né, um Feliz Natal pra todo mundo. E olhem só, mano, já tô aqui no chalé do Sargento Inverno, né, porque eu quero mostrar, mano, que hoje já foi liberado a skin do Bananão. Como dá pra ver, o presente foi totalmente descongelado. Então, voltando atrás, né, na teoria que eu tinha comentado com vocês, porque, tipo assim, né, no começo do evento eu falei que o Bananão ia ser liberado só no final do evento. Depois, eu comentei que ele poderia ser liberado hoje, né, já que é o dia do Natal, poderia ser um presente da Epic, que fazia muito sentido. E ontem eu comentei que, na verdade, ele vai ser liberado só no final do evento, né, porque o Hypex comentou que foi vazado, que isso ia acontecer, mas, pelo jeito, não, né, voltando atrás de novo. Hoje, né, o presente já foi liberado, então, aqui no dia do Natal, todo mundo já pode pegar o Bananão de Gelo. E eu vou pegar aqui, mano, agora, junto com vocês, já vou abrir aqui meu presente. Então, às vezes, os vazamentos nem sempre estão corretos, né. É bem difícil, o vazamento não tá correto, mas, dessa vez, não tava. Então, tá aqui, ó, embananado, congelado, todo mundo já pode pegar agora, aí, na conta, no presente de Natal, por parte da Epic. E foi, na verdade, da Caçadora de Tesouros, Menta, né. Então, muito obrigado, Caçadora de Tesouros, aí, pela skin do Embananado. Tá aqui, então, né, já foi liberado e não no final do evento, né, como eu tinha falado, depois desmentido, falado de novo, enfim, né. Hoje, o presente foi liberado aí pra todo mundo, beleza? E, manos, olhem só, aproveitando aqui ainda o assunto do evento de Natal, né, claro que hoje foi liberado, né, um novo desafio, que é pra você comer comida em uma única partida. Ou seja, você pode encontrar, né, qualquer consumível que tem no mapa, né, você consome ele e pronto, né, cinco aí, numa única partida, você já completa a missão. Uma dica pra você fazer a missão, né, como dá pra ver aí no mapa, mostra os locais de todas as caixas, né, que tem ali os consumíveis. Você pode ver, né, que tem locais que tem muito mais que outros, então, é só você cair num local que tem bastante, que você completa bem facilmente, beleza? E, manos, outra parada interessante é que ontem à noite, né, foi lançado, então, na loja, como eu já tinha comentado, a skin do Boba Fett, né, a skin custa 1.500 bucks, também tem o pacote, né, com todos os itens do conjunto, aí pelo preço de 2.300, então tá aí, né, se você curte muito esse personagem, você já pode comprar na conta. E aproveitando aqui ainda o assunto de itens, né, hoje é sábado, hoje é Natal, então, quem sabe hoje à noite alguns novos itens apareçam na loja. Já tô mostrando na tela pra vocês todos os itens, né, que foram vazados, mas até o momento não foram lançados, né, quem sabe alguns deles apareçam hoje à noite. E se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal, né, quer dar aquele presente de Natal pra mim, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoiar um criador da loja, né, mas é claro, né, brincadeiras à parte, você pode apoiar quem você quiser, né, qualquer criador que você gosta muito, o que importa mesmo é você apoiar, porque ajuda demais, beleza? E uma parada importante também com relação ao evento de Natal é sobre bugs nos presentes. Tipo assim, desde o primeiro dia do evento, na verdade, né, muita gente tá sofrendo com bug na hora de abrir um presente, tipo, meio que não consegue, né, às vezes tá bugando. Muitas vezes tá acontecendo um bug, né, como esse aí que tô mostrando na gameplay de fundo, em que os presentes, né, ficam com os embrulhos todos iguais e você não consegue abrir nenhum presente, né, mesmo no horário certo ali acontece esse bug, né. Tem outros bugs também acontecendo, né, um que eu ouvi a galera também me mandar é que não atualiza, né, o dia do evento quando é pra atualizar e não consegue abrir o presente, só que hoje muita gente tá reclamando com isso porque hoje, né, foi liberado aí a skin do banana de gelo, né, então muita gente tentou abrir e tá sofrendo com um bug, né, então ficou irritado. Só que, mano, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que Games não avisou nada, né, sobre bugs aqui dos presentes, mas pelo que eu notei esses bugs não duram muito tempo. Tipo, se aconteceu um bug desses com você, de você entrar no horário certo, não conseguir abrir o presente, aconteceu alguma coisa assim, tenta fechar o jogo, tá, esperar um tempinho, entra de novo e vê se dá certo. Pelo que eu notei, né, a maior parte da galera consegue, né, resolver esses bugs fazendo isso, né, não são bugs críticos, né, que são permanentes, tipo, não tem ninguém, pelo menos que eu ouvi, que falou que não conseguiu abrir nenhum presente desde o início, né, do evento por conta de bug, mas, né, só alertando vocês, né, se você tentou abrir um presente agora, né, hoje, do banana de gelo e não deu, né, aconteceu um bug, né, tenta entrar no jogo amanhã ou se você, né, tem tempo hoje, né, você tenta entrar agora de noite pra ver se dá certo, porque geralmente os bugs estão resolvendo dessa maneira, tá, não são bugs críticos porque a Epic Games não falou nada, então, né, só você fechar o jogo, né, tentar entrar depois de alguns minutos que provavelmente vai dar certo, beleza? Só avisando sobre isso, né, porque muita gente hoje tá me mandando mensagem, né, desde o início do evento, na real, né, tem uma galera me falando que tá acontecendo bugs nos presentes, mas hoje, né, porque o banana foi liberado, muita gente tá irritada com isso, mas, enfim, né, não tem o que fazer, né, o que resta mesmo, né, a gente tentar fechar o jogo, abrir e esperar um tempinho que provavelmente vai dar certo, tá? E olhem só, mano, outra parada também bem interessante é sobre a lareira do chalé. Tipo assim, eu já comentei, né, quando você entra na lareira e você clica nela, você ganha um boost de XP, tá ligado? Só que muita gente não sabe o que isso significa. E olhem só que interessante, eu encontrei esse post aqui pelo Arch Helps, né, que ele comenta exatamente o que faz esse boost de 5.000 de XP. Olhem só o que ele diz. Muitas pessoas não sabem disso, mas a lareira, né, do evento de inverno, não concede experiência, né, ela só sobrecarrega seu XP, né, uma sobrecarga de 5.000. Isso significa que se você ganhar uma sobrecarga de 5.000 de XP, ela multiplicará os próximos 5.000 de XP que você ganhar por 4,4 vezes. O máximo que você pode, né, conseguir fazendo isso é 81.000 de XP. Ele agradece o Hypex, né, porque o Hypex falou isso pra ele. E o Hypex, inclusive, né, comentou esse post falando Provavelmente, esse XP, né, na verdade, já é confirmado, ele não amplia, né, não te dá uma sobrecarga de XP, ainda no XP de missões, tá, somente, né, na partida mesmo. Quando você faz eliminação, você abre o baú, caixa de munição e etc. Ou seja, se você não tinha entendido isso ainda, a lareira, ela te dá uma sobrecarga de XP. Então, tudo que você faz na partida, você vai ganhar um XP muito mais elevado, né, tipo, 4 vezes mais. Eliminação, como eu falei, abrindo o baú, caixa de munição, só não, né, dá essa sobrecarga quando você resolve missão, por exemplo, tá, somente coisas na partida, beleza? Eu queria esclarecer isso pra galera, né, porque eu vi que muita gente tá meio perdida, né, também em relação a esse XP aí naquela areia da, né, que não é XP e sim, né, como eu falei, uma sobrecarga. E pra finalizar, mano, só avisando vocês que hoje à noite, na loja, né, daqui a pouquinho, vai voltar, então, né, o conjunto aí do Resident Evil, né, Jill e também o Chris vão aparecer na loja, beleza? Porque a sessão, né, já foi vazada, então eles vão voltar hoje à noite. E como hoje, né, dia 25, Natal, né, claro, vão ter muitos itens natalinos, e como falei no começo do vídeo, pode ser, né, também que novos itens apareçam, então fique ligado na loja hoje à noite, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, então, né, da skin do Bananão Congelado, que foi liberado, né, hoje, então, no dia do Natal, né, um presente da Epic Games aí pra todo mundo. Eu tava apostando que isso ia acontecer, né, eu tinha falado que isso faria muito sentido, mas o Hypers, né, falou que era confirmado que ia ser dia 28, então, eu mudei de ideia, né, falei que ia ser dia 28, mas agora, né, voltando atrás de novo, né, a skin de fato foi liberada hoje, né, o que é uma notícia boa, afinal, foi liberada, né, antes aí da hora pra todo mundo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do game, né, também pra saber se tem algum amigo, né, que quer mais XP, tá ligado, pra ficar esperto, né, que a lareira vai ficar no jogo até o final do evento de Natal, né, é só você entrar na lareira todo dia que você consegue uma sobrecarga, né, um boost no XP, e todo XP que você, né, consegue na partida é multiplicado em 4,4, né, você consegue XP muito mais rápido, com certeza. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! e aí e aí Obrigado.